Olá, Rui Ludvino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo de cripto e hoje foi tipo elástico, não é? Se você vir a imagem do meu vídeo tem uma coisa super positiva e uma coisa super negativa. Vamos lá falar dessas coisas imediatamente a seguir, não só como o pessoal que fala das coisas mas depois faz o vídeo só faz essa parte da notícia lá para frente. Eu digo-vos já como é que é, mas hoje há muita coisa tenho muita coisa, espero não levar mais do que 20 minutos, mas vamos lá. Então, primeira notícia sobre Binance, Jimmy Cramer, eu não sei se vocês sabem quem é o Jim, o Jim Cramer, mas ele tem um programa na televisão na CNBC e ele é tão mau, tão mau, tão mau que se nós, ouve alguém que fez um estudo se fizerem, se fizermos exatamente o contrário do que ele costuma falar, a gente está sempre no lucro praticamente. Então, não sei como é que ele tem lugar na televisão, mas vejam só, Jim Cramer, eu vou traduzir aqui que eu não arranjei isto em português, tá? Jim Cramer está flipped, mudou muito para ficar buro em relação a Binance, ele diz que o CZ parece ser um cara muito bacana e por isso estou muito bullish com isto e por isso está comprando os tokens dele, que é a BNB, né? Que estão super desvalorizados. E depois o Wellwire também continua a dizer assim, ele disse a mesma coisa quando a FTX e o SBF estavam mesmo a fechar. Se isto não é o maior indicador que a Binance está prestes a fechar, eu não sei o que é que é. É verdade, isto é verdade. Ele disse assim, bom, FTX e o SBF é uma empresa espetacular, o SBF também é um cara incrivelmente bom, blá blá blá. Quando foi dos bancos fecharem lá nos Estados Unidos, há uns meses atrás, este ano também, no dia antes a sair essa notícia e as ações desses bancos despencarem tipo 90%, ele estava a dizer, mostrou dois bancos, um deles o que fechou, que eram uma ótima oportunidade de investimento. Então este cara, se ele está dizendo que a Binance é espetacular e que o CZ é espetacular, deve ser a altura para tirar todos os fundos lá, porque deve estar praticamente a fechar. Eu concordo aqui com o Wellwire de que isto é um sinal de perigo. Agora, brincadeiras à parte, a Binance tem sido atacada consecutivamente desde que eu trabalho na cripto, tá? Por isso desde 2017, 2018, 2019, exato. A minha memória vai para aí 2019, que eles estão sempre a ser atacados, sempre, 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 sempre. E este ano não tem sido exceção e eu acho que agora é como o dinheiro corporativo está entrando, eles não querem que a Binance controle o mercado americano, Wall Street não quer que a Binance controle o mercado americano, mas sim uma empresa americana como a Coinbase. E por isso eu acho que está a ser feita aqui alguma coisa contra o CZ, que tem uns quantos processos contra ele em tribunal nos Estados Unidos, e ele não vai lá meter os pés aos Estados Unidos, e a própria Binance. Olha, eu vou-vos dizer, eu até à semana passada, eu nunca tive, nunca tirei tokens da Binance devido a más notícias, tá? Mas eu já, é assim, como é que é, não sei que, ah, gato molhado da chuva tem medo, uma coisa assim. E eu já molhei e como tal eu tirei tudo da Binance, tudo que eu poderia tirar, tirei, não tenho lá nada, porque não vou arriscar os meus tokens, já lá tinha pouca coisa, o resto está tudo em carteiras frias, não é? Dardware, carteiras dardware e não deixo lá nada. Cada um faz o que quer, deixo-vos aqui a notícia. A outra notícia sobre a aprovação da ETF é que é a seguinte, então, aqui este senhor, São Nanshine, é nome bem difícil de dizer, eu penso que seja advogado da Grayscale ou um dos donos, um dos investidores, olha, nem sei quem é o senhor, tá? Mas aqui está o tweet dele, que diz assim, esta tarde a nossa equipa legal submeteu uma carta documentada, de comentários, para a aplicação do GBTC-19B4 a respeito de todos os investidores da Grayscale. Nós continuamos, ter esperança de continuar a ter um diálogo produtivo com a SEC, à medida que perseguimos os próximos passos na conversa das GBTCs, das GBTC, e eu convido você a ler a carta aqui. Então, está aqui a carta. Não vou ler a carta, amigos, não é? Não, está aqui, é só para mostrar que tem aqui muita conversa, muita lei, muita coisa e é bem difícil de ler, mesmo para quem sabe inglês, a coisa torna-se difícil. Mas o que é que eles estão dizendo aqui? São vários fatores, eu tomei aqui algumas notas, tá? Eles estão dizendo que a SEC não agir aprovando a ETF da Grayscale está fazendo com que os investidores percam dinheiro, que é exatamente o contrário do objetivo de uma instituição como a SEC. A SEC existe para proteger os investidores. Quando saiu a decisão do tribunal a favor da Grayscale, imediatamente o fundo Grayscale aumentou de valor e começou-se a aproximar do valor do próprio Bitcoin que eles têm guardado, que são 600 mil Bitcoins. Então, aí eles usam exatamente isso com o exemplo de que devido a SEC estar a bloquear o fundo da Grayscale, inclusive para mudar para ETF, eles estão prejudicando os investidores e não deveriam porque a SEC é exatamente o objetivo oposto. E por isso estão fazendo os investidores perder dinheiro, tá? E se realmente não, eles não tomaram uma decisão, a SEC não tomaram uma decisão, provavelmente eles vão processar a SEC devido a isso porque a SEC não lhes deixa outra alternativa, já que lhe está a fazer aos investidores perderem esse dinheiro que não está certo também e é uma injustiça e a SEC tem que responder perante a isso. Outra coisa que também falaram é que tecnicamente, pelo juiz ter dito que a decisão da SEC ser inválida, tá? Esta palavra inválida é muito forte, então automaticamente deveria estar aprovada a transferência para o Bitcoin Spot ETF porque a desaprovação foi revogada e a SEC não precisa de fazer, não precisaria de fazer mais nada a não ser, ok, vamos para a frente, que é o caminho, vive o Bitcoin Spot ETF. Então é isso que eles dizem. Então agora está aqui muitos influenciadores, inclusive advogados no Twitter que eu estive vendo, estão falando de que realmente neste momento a Grayscale até se calhar poderia já avançar com o ETF do Bitcoin e pronto, não esperavam mais tempo, tá? Mas sabem como é que é a lei? A lei às vezes é muito cinzenta e principalmente nos Estados Unidos mais ainda porque é muito diferente de Portugal e aqui no Brasil nem sei como é também, mas como eles chegam muito a que o Brasil segue muito a lei ou o formato de como se toma decisões a nível nos tribunais com os Estados Unidos, então se calhar é igual, mas não sei. Não sei. Então eles lá vão ter que decidir, mas parece que as coisas estão muito bem encaminhadas e que eu sei que vai ter que fazer alguma coisa. Se calhar começando por despedir o Gary Gensler que seria um dia, é um dia de festa. As criptos iam logo explodir todas, todas, todas. Mas era isso que eu queria falar. Bom, eu tenho muito mais notícias aqui sobre a cripto. Olha, eu não sei se vocês sabem, 95% de todo o Bitcoin não se mexe há 30 dias. O pessoal que está comprando está comprando, o que já tinha não mexe. 95% amigos, só 5% do Bitcoin é que anda aí nas brincadeiras, nas compras. É inacreditável. Acho que nunca aconteceu isso antes, não sei. Tá? É brutal. Isto aqui tem a ver com o preço do Bitcoin, tá? Esta linha, esta linha vermelha e olha, ah, está aqui. Tem a ver aqui com um mês, três meses, um mês a três meses, então é para aqui, possivelmente. Seguindo, não vale a pena estar aqui com mais, tentar identificar o gráfico. Seja como for, o Brinstein também diz que o Bitcoin deve subir muito em breve devido aos motivos fundamentais. Já mostrei aquele gráfico, tenho falado aqui nos vídeos todos sobre motivos fundamentais. Vou mostrar mais, tá? Mas antes disso, quero-vos pedir aí para esmagarem o botão de curtir, por favor, ajudem o canal. Temos estado aí a subir uma velocidade incrível. Obrigado pelo apoio, pelos comentários. Eu respondo, sou eu que respondo a cada um deles, não é mais ninguém. E considero subscrever, porque todos os dias às 17 horas de Brasília, 21 horas de Portugal, eu coloco aqui um vídeo com todas as novidades do mundo cripto, ok? Pelo menos as mais importantes, não estava aqui o dia todo a contar novidades, não é? Olhem para esta. Esta é o valor da, não é o valor, é a relação entre o Bitcoin e as altcoins, por isso é que o Bitcoin está aqui com zero percentual e todas as outras, as que estão verdes, subiram em relação ao Bitcoin, as que estão vermelhas desceram e quanto mais vermelho, mais desceram em relação ao Bitcoin. E isto nos últimos sete dias. Então, temos aqui algumas moedas, como a BNB e a XRP. Tenho uma pena, pá, que o XRP tem caído e já voltou ao valor antes da decisão do tribunal. Não entendo, não entendo, pessoal, não entendo. Olhem, nem entendo como é que isso é, mas eu acho que ainda estamos no bear market das altcoins. Ainda não explodimos aí, tá? Para além da Ethereum, Solana, Doge, aqui Tone, Trunks, XLM e umas outras. Está metade, metade, não é? O mercado está muito flat, está muito plano, não há muito a fazer, mas há notícias incríveis sobre o mundo de cripto. Olhem esta. MetaMask adiciona a função de saque que permite aos usuários vender cripto imediatamente por moeda. Ou vai para a conta bancária ou vai para o PayPal. É brutal, porque era uma confusão. Era assim, eu quando usava mais a MetaMask, hoje em dia não, não uso. Mas quando usava muito era assim, ia a Binance, comprava, ou ia a Coinbase, comprava Ethereum, por exemplo, mandava para a minha MetaMask. E depois na MetaMask lá eu fazia as coisas, quando eu queria transformar aquilo em dinheiro fiat outra vez, lá tinha que mandar para a Binance, etc. Eu, pessoalmente, da maneira como são as exchanges descentralizadas, que utilizou muito a MetaMask, que é uma carteira descentralizada, eu não gosto. Acho muito complexo e por isso não uso. E é muito caro, pá. As pessoas às vezes ficam super entusiasmadas com cripto e às vezes até têm lucros e com estas subidas disparatadas que vamos ter e que já tivemos. Não é disparatadas, graças a Deus, a gente está aqui exatamente por causa desses lucros e dessas subidas de 10 vezes, 100 vezes no mundo cripto. E depois as pessoas não olham para os detalhes, que é os custos. E os custos das coisas, das plataformas descentralizadas são enormes. E eu aprendi uma vez com um cara muito, muito, muito rico que ele me disse, Rui, não importa aquilo que tu ganhas, importa é aquilo que tu gastas. Então tem cuidado, fica rico quem não gasta o dinheiro que ganha. E o custo é uma coisa importante e por isso eu acho que essas coisas das descentralizações têm umas taxas incríveis, principalmente se forem Ethereum ou lá lá. E por isso é que eu não sou um apaixonado pelo Ethereum. Tenho um respeito muito grande pela comunidade Ethereum, tenho um respeito muito, tiro aqui o chapéu à tecnologia porque foram eles que começaram com os contratos inteligentes. Mas é muito caro e lento. E então, olha, mas esta é espetacular porque realmente já vai começar a ajudar as pessoas a começar a usar o Metamax. Mas, por exemplo, eu já vi queixas de pessoal a dizer que pagou uma fortuna para transformar cripto em dinheiro fiat, não é? E o Paypal não brinca com essas coisas porque é tudo aos 5%, tá? Por isso cuidado quando estiverem a fazer. Agora ainda estão a falar sobre o Visa e a Solana que eu falei ontem, não é? E já agora, voltando aqui ao assunto de ontem da Solana e da Visa, porquê que a Visa escolheu a Solana? Hoje fiquei a saber mais uns detalhes sobre isso e quero partilhar. A Visa vai começar a fazer pagamentos através da rede Solana porque, mais barato, porque eles fizeram testes durante dois anos na Ethereum, era lento e caro. Isto são as palavras dele, tá? Não sou eu. Não me ataquem, não me crucifiquem quem é e os apoiantes de Ethereum, mas foi o que eu falei ontem, amigos. O dinheiro não tem sentimentos e eles vão pela solução que é melhor para eles. Mais rápido. Eles ainda tentaram, dentro da rede de Ethereum, usar uma rede de camada 2, que foi a Matic, mas disseram que levaram 20 minutos, estavam a levar uma média de 20 minutos para tirar de lá o dinheiro e ainda houve um outro problema qualquer. Eu agora não me recordo. E por isso eles foram para a a Solana. Mudaram de blockchain completamente. Estão a ver? Por isso aquilo que ontem falei está dentro daquilo que eu achava, ok? O dinheiro vai fluir sempre para o que é mais barato e eficiente. Se tiver as mesmas características, vai para o que é mais barato. E é o que se passa. Coinbase agora criou um novo serviço de empréstimo de dinheiro voltado para grandes investidores. Infelizmente, se calhar nenhum... Olha, eu não estou nesses, mas é só para quem tem muito dinheiro. Mas começa com quem tem muito dinheiro e muita cripto e depois começam os valores a descerem mais, porque depois vem por economia de escala e fica mais fácil. Ficam mais organizados. Então como é que funciona? Isto é espetacular para quem tem cripto. Eu já tinha falado sobre isto, mas esta solução ainda só está para grandes investidores, que é... Você tem cripto, tá? E precisa de dinheiro. Pode ser fiat. Você coloca o seu dinheiro na Coinbase, por exemplo, os seus bitcoins, e eles emprestam dinheiro bloqueando uma parte dos bitcoins. Imagino que o bitcoin está a 30 mil, só para ser mais fácil. Eles podem emprestar 15 mil dólares. Fica lá bloqueado. Com 50% de bloqueamento. Pronto. Não, com 50% não. Com o dobro, não é? Você recebe 15 mil, ficam lá 30 e ainda pagam juros. Depois vai pagar alguns juros sobre isso. Normalmente são baixos. Mas está a ver como é que funciona. Por isso depois as pessoas podem fazer as brincadeiras se quiserem. Eu, cuidado de brincar com dinheiro emprestado, porque se as coisas não correrem bem, depois você perde o que colocou lá como colateral e como garantia e ainda não tem o seu dinheiro que recebeu. Então cuidado com isso, mas isto é espetacular. Os bilionários usam isso muito no imobiliário. Eles não vendem os apartamentos. Eles pedem mais dinheiro com juros baixos para isso. Eu ontem falei um pouco sobre isso e estou-me aqui a adiantar, mas é uma solução espetacular. Eu estou contando os dias para que isto chegue a qualquer pessoa para podermos fazer essas brincadeiras também. Ok, amigos? Então, é assim. É por isso que eu estou super positivo com o ciclo. Reparem, top quer dizer top, bottom quer dizer baixo e nós estamos aqui. Ok? Já passámos o top há dois anos atrás, no início, quase há dois anos, o tempo voa. Já passámos o bottom, foi ali com a FTX, penso eu de que. E agora estamos aqui nesta fasezita e para onde é que a gente vai? Epá, é só comparar aqui a história. Ok? Por isso é que eu sei que este próximo trimestre eu acho que vai ser muito bom apesar do setembro, às vezes penso que o microfone caiu. Apesar do setembro pode ser negativo como costuma ser. E na verdade, olha aí, já o próximo slide. Estas são os retornos mensais, estatísticas de retornos mensais do SP500 de 1964 a 2022. Ok? Janeiro, Fevereiro é a média. Os ganhos médios e a porcentagem positiva ou negativa. Ok? Então temos Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Março, Abril. Isto é a média dos anos todos, os anos todos, tá? Então reparem bem aqui. O que é que está aqui? Menos 0,6%. Não é uma variação muito grande, mas SP500 é um pouco diferente. Então é o pior mês do ano de longe, tá? De longe, o pior mês do ano. Pelo menos 0,5% percentual em relação a Agosto que também não é muito bom. Então, e está vermelho, ok? Ah, mas ainda tem uma porcentagem positiva. Não sei se isto, ele está vermelho, poderá ser negativo. Não sei, não sei o que é que isto será. Exato, é negativo. E o... Ah, já sei, este é o número de anos em que o setembro foi positivo, tá? Então 46% dos anos foi positivo. Estão a ver? Ah, aqui já vai 61, 68, 71. Estão a ver? É só Abril é que foi o melhor mês e o melhor ano de todos. Em setembro foi 9%. Tá? Então, ah, por isso é que a probabilidade, epá, é quase 50-50, não é? Mas não é boa. Então, não é só na cripto que isto acontece. Já expliquei o porquê. Eu não quero que o vídeo fico muito longo de estar a explicar isso, mas neste momento as pessoas não estão viradas este mês para comprar, não têm dinheiro. Basicamente é isso. Só para o mês que vem. Ok? E por isso é que não há liquidez. Uma boa notícia de El Salvador, que eu até duraria viver lá durante uns tempos, pelo menos, eu não conheço muito bem El Salvador, mas ficou muito caro porque os americanos estão indo todos para lá devido ao Bitcoin, está lá tão implementado e onde os americanos vão fica tudo caro porque eles não regateiam, não sabem fazer negócio e não têm aquela política como nós latinos de regatear e discutir um preço, está a um preço X e eles pagam e então todos os valores dos imóveis explodiram e nós éramos para ter ido lá no ano passado, no início do ano passado, não fomos exatamente por causa disso. Fica para a próxima. Logo que se vê. Seja como for, eles introduziram a educação sobre o Bitcoin nas escolas. Vão introduzir até 2024. Este presidente faz muita coisa, pá, é incrível. Realmente ele está muito focado. Amigos, porquê é que o mercado está tão flat? É bem, realmente hoje temos aqui muita notícia. Está flat porque há pouca entrada de dinheiro. Reparem bem o que é que aconteceu esta semana, nos últimos 7 dias. Entraram 3.8 milhões para o Bitcoin, 0.7 para a Solana e tudo o resto está negativo. Então as coisas não estão muito boas a nível positivas porque é setembro, setembro. Olhem aqui, os fluxos acumulados do ano todo da Solana sugerem que é a altcoin mais amada. Isto aqui da CoinShares, mas também esta foi publicada no CoinTelegraph. É por isso que 40% do meu dinheiro, dos meus investimentos, é Solana. 40%. Mais de 40%. Talvez não. Mais ou menos isso. 40% é Solana. Para terem uma ideia. E vai aumentar. Quando chegar ao final deste mês já vai ser mais do que 50%. Escrevam o que eu estou falando. Outra notícia menos boa para acabar em grande. Mastercard faz um acordo e uma aliança sobre blockchains para dar poder às futuras CBDCs. Não vou investir na Mastercard. Pronto. É a mesma coisa de não investir em tabaco, por exemplo, porque faz câncer de pulmão. Então não vou aqui, por acaso eu também não invisto na Bolsa. Não tem lógica estar a investir na Bolsa. Quem é português e investir em cripto devido aos impostos. Tinha que fazer lucros massivamente maiores na Bolsa do que fazendo na cripto e a gente sabe por várias razões que a cripto dá lucros percentuais bem maiores que a Bolsa e na Bolsa ainda se tinha de pagar impostos. Então não vou fazer isso. Mas pronto. A Mastercard está aí virada para o futuro das CBDCs. Vale o que vale. Para terminar aqui a notícia, amanhã às 17h de Brasil e 21h de Portugal. Cá estarei com todas as novidades que irão vir. E até lá. Tenham o resto de dia fantástico. Tchau, tchau.